Por que que o sistema inovador, o Steel Frame, ele trabalha com o aço? Qual a vantagem do aço em cima de outros sistemas construtivos? É isso que eu vou estar te explicando agora. O aço, ele é formado por diversas matérias-primas. A gente tem ferro e a gente tem outros minérios junto para poder estar formando o nosso aço. Esse controle, essa seleção da matéria-prima que a gente tem lá no processo de industrialização é muito importante para o que? Para uma garantia de qualidade. E mais importante, todas essas misturas desses minérios eu consigo ter até mais de 3.500 tipos de aço diferentes. Então é muito importante você entender que aço não é aço. Aço tem qualidade, aço tem resistência, aço tem variações. Então é muito importante a gente saber qual o tipo de matéria-prima, qual o nível de matéria-prima e qual o resultado essa composição desses elementos vão entregar. Seja um aço estrutural, seja um aço comercial que não tem função estrutural. Então a gente tem diferentes tipos de aço. Por isso que é muito importante você estar trabalhando com um sistema industrializado, porque você tem esse controle e tem essa precisão. Falando um pouco de precisão, eu vou puxar um gancho para uma característica do aço que eu particularmente gosto muito. Quando a gente trabalha com aço, a gente tem uma precisão, a gente tem uma garantia com relação à resistência muito superior a outros sistemas, como é no concreto, como é na madeira, esses sistemas tradicionais. No aço, para você ter uma ideia, a gente trabalha com coeficiente de segurança bem inferior ao que a gente trabalha em outros sistemas estruturais, com outros materiais. Isso te traz o quê? Te traz maior eficiência do projeto, eficiência na utilização do material. Isso faz com que você gaste muito menos material que você poderia estar gastando se você estivesse utilizando outros materiais. Então, você tem um projeto, você tem uma obra muito mais eficiente graças ao tipo de material que você está utilizando. Como resultado dessa precisão, o que você tem? Você tem uma redução do seu gasto com o material e com mão de obra. Se você pensar, quando eu consigo otimizar o material, quando eu consigo gastar menos material pela minha precisão, você vai ter menos gente menos gente transportando, menos gente instalando, menos gente fabricando, menos gente movimentando aquele material para a sua obra. Tudo isso te gera uma economia financeira muito grande e superior a outros elementos construtivos, a outros componentes, a outros materiais. Steel Frame é bem melhor que eu venaria, né? Só pela precisão, só pela qualidade, só pela segurança que você vai ter, eu acho que não fica a dúvida. E se ficou alguma dúvida, aproveita agora, deixa para mim nos comentários. Helena, concordo, não concordo? Helena, não entendi essa parte da eficiência do Steel Frame. Não tem problema, deixa no comentário aqui embaixo para mim. Beijinhos, tchau, tchau.